220 atletas participaram do terceiro campeonato Rotan de Jiu-Jitsu. Foi um torneio concorrido que além de contar com homens da PM, teve a presença de guardas municipais e de militares do exército. É assim que todo lutador espera terminar a luta, com finalização e grito da torcida. Mas quem não consegue dominar logo o adversário, precisa suar o kimono e decidir nos pontos. Na arte marcial, técnica e disciplina fazem a diferença. E para os militares, não é só dentro do tatame não. Junto à disciplina inerente da arte marcial, juntamente com a disciplina militar, acabam se completando o esporte e a rotina militar. Esta é a terceira edição do campeonato de Jiu-Jitsu da Rotan. E a competição já virou referência na modalidade. Prova disso é o número de participantes. São 220 atletas, divididos em seis categorias. O soldado Bernardo da Rotan de Brasília é um deles. Foi um dos campeões no ano passado. O lutador começou bem e ganhou a primeira luta. Padrão internacional mesmo. A gente veio prestigiar. Já ganhei a primeira luta e, se Deus quiser, bicampeão. O problema é que, na decisão, ele encarou um casca grossa da modalidade. O sargento Ricardo Luiz é campeão mundial master da categoria médio, até 82,5 kg. E ficou com o título. Já há 26 anos eu faço Jiu-Jitsu. Desde quando eu entrei na PM, eu já fazia Jiu-Jitsu. Então, eu entrei na polícia e já fazia Jiu-Jitsu. Mas o Jiu-Jitsu dentro da polícia militar vem crescendo cada vez mais. Além de militares de Minas, Espírito Santo e Distrito Federal, a competição ainda reuniu guardas municipais e homens do exército. As inscrições foram revertidas em alimentos que serão doados. Gesto de solidariedade para reforçar o compromisso da PM com a defesa social. Nós pegamos o Jiu-Jitsu porque é uma arte marcial oriental, que tem entre seus atributos, seus princípios, a honestidade, a integridade, a perseverança, o espírito indomável. E nós entendemos que são fatores, são atributos preponderantes para a atividade policial militar. Obrigada.